Olá, Danilo é um cara bastante exigente quando o assunto é mulher. Contudo, conheceu a Adriana num total acaso da vida e foi amor à primeira vista. Ela era perfeita em todos os aspectos, contudo, havia algo estranho. Nem seus amigos e nem sua mãe pareciam aceitá-la. Por quê? Será que há algo de errado nela que Danilo não consegue perceber? E por que homens estranhos passaram a segui-lo pelas ruas? São perguntas que serão respondidas a seguir. Mas não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para que possamos bater a meta de 300 inscritos até o fim do ano. Pessoas comuns, envolvidas em histórias que fogem à compreensão, onde os pesadelos se tornam reais. Bem-vindo ao lado mais escuro do cotidiano. Bem-vindo ao canal Sombra Soturnas. Era tarde da noite e ele tinha bebido um pouco além da conta. Por isso, havia decidido recusar a carona e voltar a pé para sentir o vento gelado soprando contra o rosto e amenizar os efeitos da embriaguez. Foi aí que passou a acreditar em duas coisas que não acreditava antes, o acaso do destino e o amor à primeira vista. Se havia uma coisa que mexia com Danilo era ver uma mulher chorar. Ele simplesmente não podia fingir que não havia ninguém sentado naquele banco de praça às altas horas da madrugada. Por isso, voltou e se postou ao lado dela, notando o quanto era linda. Havia sido ela que propusera o encontro dois dias depois daquela noite. Danilo estava radiante. Ele que um mês antes havia desinstalado o Tinder desiludido por não dar match nas mulheres que achava bonita, agora tinha um encontro com a mulher mais linda que já havia visto e que a conhecera no banco de uma praça deserta. A sessão de cinema estava vazia, o que era perfeito. E o beijo que ela lhe deu foi a melhor coisa que acontecer em sua vida há anos. Foi como se o corpo dele se congelasse e pegasse fogo ao mesmo tempo. O namoro era ótimo. Danilo não se cansava de se perguntar se aquilo não estava bom demais para ser verdade. O que era uma bobagem, ele mesmo admitia. Mas havia uma coisa nela que o incomodava. Quando passeavam juntos e paravam numa lanchonete, Adriana nunca queria nada. Apenas o observava comer, com os olhos sempre apaixonados. Os amigos logo quiseram conhecê-la, pois Danilo não falava em outra coisa senão da nova namorada. O churrasco na casa de Mário era uma oportunidade ótima para que eles a vissem e percebessem que os anos recusando garotas feias haviam valido a pena. E os dois causaram um reboliço na festa. Ninguém conseguiu esboçar uma única palavra, provavelmente atônitos pela beleza arrebatadora de Adriana. Eles apenas olhavam para o casal e se perguntavam o que ela havia visto nele. Era o que Danilo supunha. Contudo, o que era para ser uma tarde triunfante de Danilo quase acabou em confusão depois que Mário perguntou se aquela brincadeira não tinha ido longe demais. Danilo olhou para ele com raiva. O que queria dizer com brincadeira? Por acaso achava que Adriana era uma garota de programa? Com um sentimento aflorado, chamou os amigos de invejosos filhos da puta. Sim, não podia haver outra explicação do que inveja. Aqueles caras presos a casamentos monótonos com mulheres que só sabiam comer e engordar. E cuja beleza já havia ficado para trás no instante em que disseram sim na cerimônia de casamento. Danilo nunca mais falou com os amigos. Não precisava mais deles, pois tinha Adriana e ela era tudo o que precisava. Entretanto, reparou que eventualmente era seguido por pessoas estranhas que vestiam branco. Adriana não gostou quando soube. Sempre pedia para que ele tomasse cuidado e Danilo prometia tomar, amenizando a situação e perguntando quando iria poder conhecer a família dela. Em breve, era a resposta. Ele achava que a namorada ainda não tinha superado o problema que a fez chorar naquela noite fria naquele banco de praça. Mas tudo bem, a mãe de Danilo em breve estaria na cidade e ela finalmente conheceria a sua belíssima nora. A reação de dona Margot surpreendeu o casal. A mãe de Danilo, ao que parecia, acabava de confirmar os boatos que ouvira e se trancou no quarto chorando. Danilo não conseguia entender por que as pessoas pareciam não aceitar o seu relacionamento com Adriana. Será que achavam que não merecia ter uma mulher linda como ela? Só podia ser isso. Ele entendia a reação dos amigos invejosos filhos da puta, mas não de sua mãe. Adriana não quis dormir em seu apartamento naquela noite. Achou que dona Margot se sentiria melhor se fosse embora. Danilo insistiu para que ela ficasse. Naquela altura do campeonato, se importava mais com a namorada do que com a própria mãe. Mas Adriana achou por bem ir pra casa e se despediu dele com um beijo. Ele foi se deitar cedo, sem fazer ideia de que nunca mais iria ver a namorada. Pois, assim que amanhecesse, sua vida mudaria drasticamente. Você não está convencido de que Adriana foi uma personagem criada por sua mente, Danilo? O Dr. Sullivan perguntava. Claro que não. Ela era real. Vocês me tiraram dela ao me prenderem aqui. Eu não sou maluco, entendeu bem? Me deixe sair daqui. Danilo se lembrava da manhã em que acordou e viu homens de branco em volta da sua cama, prontos para sedá-lo com o consentimento de sua mãe. Mas também havia dúvida que o médico plantava em sua cabeça. E se perguntava se todos aqueles momentos em que passou ao lado de Adriana, as pessoas ouviam conversando e beijando ninguém. Me deixe sair daqui. Eu preciso vê-la. Me deixe sair daqui. Começava a gritar. O psiquiatra lamentou a agitação do paciente e se retirou da sala. O residente que assistia a conversa numa outra sala através de um monitor o esperava no fim do corredor. Qual é a sua opinião? Dr. Sullivan quis saber. Meu palpite é que seja um sintoma de devaneio excessivo, Dr. Sullivan. O psiquiatra assentiu, orgulhoso do jovem residente. No estacionamento do sanatório, Dr. Sullivan estava prestes a entrar no carro quando viu uma linda e triste moça sentada num banco ao fundo. que saiu para ver o fim do por último? Se a gente sabe que queria fazer o que eu não sei se transformou na casa. Eu te amo a minha vida, e eu te amo a minha vida. Eu te amo a minha vida. O que eu te amo a minha vida.